Sabe aquela máxima de que vinho branco combina com o verão, só que no inverno é que a gente toma vinho tinto? Pois é, pode ser diferente. Então se você é o amante daquele vinho é um tinto nos 50 graus do Rio de Janeiro, me acompanha neste vídeo. Olá pessoal, eu sou Karina Belinfante, sócia proprietária da Cave Nacional, um e-commerce especializado em vinhos brasileiros. E te convido agora pra curtir o canal Bebericando. A maioria dos vinhos tintos deve ser tomado entre temperatura de 16 a 18 graus de serviço. Vinhos que tem muito tanino, aquele composto do vinho que dá aquela secada na boca, ou vinhos que tem passagem barrica, não devem ser consumidos muito gelados, porque senão eles pegam na boca, fica aquela sensação de adstringência. Mas existem vinhos de pouca carga tânica que podem ser servidos um pouco mais gelados. É o caso da Gamé, do Pinot Noir, da Granatia ou da Mencia. Agora uma outra excelente opção são vinhos vinificados através de uma técnica chamada clarete. Clarete são vinhos jovens, leves, de álcool moderado e podem ser muito bem servidos a temperaturas mais baixas e caem muito bem com o verão. O vinho clarete é produzido desde os primórdios da minicultura, mas foi em Bordeaux, no século XIII, que este termo apareceu mais recentemente. Na época, a região não produzia os vinhos potentes, tânicos e envelhecidos em madeira que vemos atualmente. Muito pelo contrário, eram vinhos leves e claros, por isso chamados de clarete. Clarete é produzido através de um processo mais curto de maceração das cascas com o mosto da uva. Por isso, gera vinhos mais claros e menos alcoólicos. E atualmente, várias uvas são usadas na produção do clarete, como Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot e outras grandes estrelas dos grandes vinhos tintos. É um vinho despretencioso e descomplicado para ser bebido, ó, de balde. E se estamos falando de clarete nacional, então vamos tomar um dos meus preferidos? Este é o Cherry Bomb Pinot Noir Safra 2022 da Garbo Enologia Criativa. Garbo, um projeto de três enólogos brasileiros que buscam produzir vinhos fora do convencional, como este aqui. Um vinho que, como o próprio nome diz, é uma explosão de frutas silvestres, uma acidez marcante e uma linda cor cereja. Um vinho que pode ser harmonizado muito bem com pratos leves, como carpaccio, ceviche, frutos do mar, mas também pode ser bebido sozinho, geladinho, uma delícia. Pessoal, em resumo, vinhos clarete são excelentes opções para tomar no verão, bem geladinho, no calor tropical. Existe país melhor do que o nosso para isso? Então deixa nos comentários, já tomou um vinho clarete? Como é que foi a tua experiência com esse vinho? E eu deixei aqui embaixo um link para você adquirir no site da Cave Nacional o seu Cherry Bomb Pinot Noir 2022 a um preço especial. Bom, pessoal, vou ficando por aqui com a minha taça do Cherry Bomb Pinot Noir 2022. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e, como eu sempre digo, bora beber um vinho nacional? Bom, pessoal, vamos lá.